Os corpos chegaram no município por volta das 2 horas da manhã de domingo e foram velados no ginásio da escola. Mais de 4 mil pessoas acompanharam a despedida de Bruna Zene, de 16 anos, Renata Pesinato, de 14, a professora Jossicler Mascarello, de 45 anos e Daniele Hinin, de 14 anos. Após a missa, os corpos foram sepultados no cemitério municipal de Nova Erechim. A empresa com quem a gente viaja todo ano, ela é uma empresa séria, ela é muito detalhista, muito criteriosa na questão de trânsito. Então assim a gente não consegue aceitar em virtude da negligência que existe no trânsito. Essa era uma viagem que acontecia todos os anos e estava sendo programada pelos alunos da 8ª série desde março. Eles saíram aqui de Nova Erechim na sexta-feira, tinham como destino Balneário Camboriú e no domingo passariam no parque do Beto Carreiro. Letícia estava no ônibus e fala sobre o momento de pânico que ela e os colegas viveram quando viram que a van estava tombada. E eu não tinha caído na real quando eu vi a van tombada, assim, tipo, de lado, caído. Todo mundo começou a chorar, queriam ver, tipo, quem estava bem. Ninguém sabia o que tinha acontecido aí. E ele daí só que os professores não deixaram a gente ver. Obrigado. Obrigado. Obrigado.